Tudo bem? Não. Beleza? Como é que vocês estão? Maravilha. Tudo bem, Gold? Maravilha. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Zaidan. Tudo bem, Emilio? Como é que está? Santos é líder. Caminho do sol. Santos é líder. Santos é líder. Vai ter o estádio. Próximo jogo. Santos é líder com 15 pontos, seguido depois o Goiás e depois o Sport Recife. Aí o Santos vai jogar em Minas Gerais contra o América Mineiro, Emilio. Tem tudo para subir, sendo campeão da Série B, o único título que falta para o Santos. Cláudio Zaidan, um dos maiores radialistas de todos os tempos. Monstro. Um gênio da comunicação. Hoje de tarde estou falando sobre o Oriente Médio. É isso aí, manja muito, manja muito, Zaidan. Sabe tudo. E está aqui com a gente para dar a Série B. A pincelada. Colocaram o Zaidan na Série B. Ele é Série A, Zaidan C. Fazer de madrugada. Sim. Excelente radialista. Muito mais. Top do top. Zaidan no elevador. Muito bem. Muito boa tarde, meus sedados pelo amor. Como é que vocês estão? Tudo bacana? Estamos de volta aqui com mais um penetrante programa pânico pelas puras plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais esperado que lançamento do filme da Emoine House na Cracolândia. A molecada está cada vez mais frouxa. Você sabe disso, né? Temos aqui agora dicas como criar seus filhos com o velho e bom e o grande Alborguete. É com você, Alborga. Como é que está o Paranã? Emílio, o Paranã continua a mesma merda de sempre. Por quê? Porque as praias do Paranã você mergulha e sai com o troço no ouvido. Você sai com merda na cabeça. Você sai comendo merda da água. Calma, calma, Alborguete. E aí, se você vai lá em Balneário Camboriú, o prefeito tem a casinha dele em frente à praia limpinha. Mas no Paranã, que ele tinha que cuidar, está pior que o Canal 3 de Santos. E eu falo com propriedade. Mas eu quero dar as boas tardes ao meu Paranã. Boa tarde. E como é que está aí no céu? O céu está maravilhoso, Emílio. Com Cristo a gente não tem nenhum problema porque no céu não entra comunista, não entra ladrão, não entra o Partido Vermelho. Você vai na escadaria, Emílio. Você olha para baixo. Está todo mundo ali com a bandeirinha vermelha. Com a foice e o martelo? Com a foice e o martelo vai para baixo. Isso eu já sabia desde sempre. Agora vamos ao tema aqui. Ai, Emílio, não pode mais dar uma lapadinha no bumbum das crianças. Não pode dar nem uma voadorazinha no peito. Na minha época, meu pai me corrigia com cadeirada nas costas. Não tinha conversa. É assim que tem que ser. Na escola, a palmatória me ensinou a ler e escrever. Hoje, se gritar com a criança, ela infarta. Ela tem problema. Quer fazer dancinha no TikTok? Vai fazer dancinha no colo do capeta. Reginaldo, presta atenção que você foi pai e o teu filho vai nascer no meio desse... Você sabe do que eu estou falando. Vai estudar seu picaretinha miniatura. Bando de catarrento criado a leite com pera. Moleque bom é criado na roça. Comendo esterco e dando tapa na bunda de porca. Ai, que saudade disso. E tudo que pinta de novo, Emílio. Pinta na lomba do povo. É assim que a gente conversa aqui. Que trilha. Muito obrigado, muito obrigado.